No plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, uma assessora parlamentar analisa a própria trajetória enquanto mulher trans em Santa Maria. Desde janeiro de 2021, Silene Rossi Soares de Moraes, de 52 anos, é assessora parlamentar no gabinete da vereadora Marina Calegaro. Desde pequena, Silene contribuía com a renda familiar. Nesse processo, ela fez faxinas e até mesmo cuidou de carros na Avenida Rio Branco. A inserção no mercado de trabalho formal vem após 15 anos de atuação na prostituição. No final de 2011, Silene foi convidada pela ONG Igualdade para participar de um projeto destinado à confecção de enfeites para o Natal da Prefeitura. A chance renderia uma indicação para um emprego com a tão sonhada carteira assinada. Quem se destacou mais nesse trabalho da Prefeitura, que era temporário, eles iam achar um meio em achar um emprego formal, fixo. E essa minha amiga que trabalhou, que foi minha supervisora, a Maristela Preichast, a Maristela era a nossa coordenadora. Ela sabia dessa oportunidade de emprego na estação rodoviária. Só que ela fez o contato com a direção da empresa e falou que tinha uma pessoa que estava apta, que deu todos os meus requisitos. Em 2012, Silene foi contratada para trabalhar na rodoviária de Santa Maria. Nessa etapa de trabalho, que durou seis anos, ela destaca um momento de respeito máximo. Eu não tinha documentação ainda retificada, né? E o meu patrão, o Sr. Júnior Aita, me chamou para uma reunião, fazia 15 dias, já que eu estava empregada. Perguntou como eu gostaria de ser chamada. E eu disse para ele, olha, Sr. Júnior, pode me chamar por qualquer nome, desde que me chame com respeito, né? E disse, não, mas como é que teus amigos, teus conhecidos te chamam? Eu disse, ah, Silene Rossi. Ele disse, então, teu caixa vai ser Silene. E foi batido o martelo, né? Na atual função, uma das missões é dar suporte para que outras pessoas trans consigam oficializar o nome social, garantindo os próprios direitos.